Daqui a muitos anos, muitas pessoas vão morrer de câncer. Por quê? Por causa da vacina. Um cientista francês soltou um vídeo todo em francês agora, ele alertando sobre a vacina. O vírus já está sendo constatado por ele, que é um grande cientista francês. Ele está dizendo que o vírus surgiu na França, criado em laboratório e foi levado para a China e foi aprimorado na China. Da China foi disseminado para o mundo. Então, raciocina. A França criou o vírus, levou para a China, a China aprimorou, soltou para o mundo. O que é que acontece? No mundo, não tem uma nação comprando vacina da China. Quem está comprando? São Paulo. No mundo, não tem uma nação, um prefeito, um governador, um presidente, um ministro, não tem ninguém comprando vacina da China. Quem está comprando? São Paulo. Governador de São Paulo. Aí, o cientista soltou a nota dizendo o quê? Olha, essa vacina que está vindo aí, quem tomar, o que é que vai acontecer? Vai atingir o seu DNA. Quando ele atingir o seu DNA, o que vai acontecer? Você não vai sentir nada. Mas depois de um tempo, doenças aparecerão. Muitas pessoas vão morrer de câncer, achando que foi câncer porque comeu alguma coisa, porque é hereditário, porque tem família, por causa de um tumor, alguma coisa. Mas, na verdade, por causa da vacina. Olha a seriedade disso. Você concordando comigo ou não, graças a Deus que tem um presidente doido aí que está dizendo aqui no Brasil que não vai ser obrigado a ninguém tomar. Porque se fosse outro, dizia, vai todo mundo tomar. Já que está vindo a vacina, não me obriga a tomar, eu tomo se eu quiser. Porque eu não tenho coragem de tomar a vacina que vem da China, o país de origem do vírus. É loucura. Depois que essa substância entrar no nosso organismo, vai atingir o nosso DNA. O cientista francês disse que até HIV tem dentro dela. Então, nós estamos falando aqui, gente, de algo irreversível.